Fala pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que vai ser a evidência dos cortes de cabelo para a próxima estação para o verão 2017. Então bora lá falar o que vai me preocupar e quais estilos que permanecem em alta e como é que isso vai ficar, o que vai ser novidade com os cabelos masculinos no próximo ano para a gente começar já a próxima estação com o pé direito e muito estilo. Bem, o primeiro corte que eu quero mostrar para vocês é o side part, nada mais é que esse estilo aqui que vai aparecer para vocês e eu vou colocando aqui na tela mais opções para vocês irem se inspirando. O que é o side part? Nada mais que um corte mais rente nas laterais, mais rente nesta região aqui e em cima pouquíssimo volume. Mas é um volume que você consegue trabalhar o cabelo para as laterais, mais para a diagonal e formar quenteados mais sociais e você até pode apostar em algo mais ousado, mas basicamente esse cabelo mais curto você consegue jogar para uma direção única e vir as laterais mais índices. em consonância com a barba e a barba ela permanece em alta, só que mais a parada um pouco mais curta também. Então, o side part vem muito essa brincadeira do combo da barba com essa continuação do corte e o topo mais curto. O próximo corte de cabelo é para você esquecer o famoso pulpador que é aquele topete imenso. Esquece porque não tem como. Em pleno verão, suor, vento pra caramba, com aquele calor desgraçado, não dá para manter topete grande. E como alternativa, a gente tem os topetes menores, tipo o meu aqui, que é mais fácil de fixar e você consegue estar levantando o cabelo sem tanta dificuldade. Então, os topetes menores entram com força total para a próxima estação e você pode brincar de várias formas. Eu adoro usar o meu assim. Há muito tempo que eu uso dessa porta eu levanto e jogo para diagonal, mas cada pessoa pode usar a maneira diferente, você pode jogar todo para trás também. E é basicamente essa ideia, manter o undercut, ou o facial part, ou outras formas, mas com topetes menores. Sim, 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 agora temos um corte que não aparece há muito tempo em alta, que promete voltar com força total, mas aí imaginado, que é o corte de cabelo raspado. Então, esquece aquele corte de cabelo completamente raspado num comprimento único. nesse caso, ele tem aqui níveis como o degradê, inclusive no topo. Como é que funciona? Você pode passar a máquina mais alta, a confete mais alta no topo e ir fazendo o degradê na lateral. Detalhe importante, ele também pode ter um pequeno comprimento capaz de fazer algo com o penteado no topo. Então, é uma mescla do raspado, mas também que não é tão necessariamente próximo de um, dois, tão sonoros, mais altos. Dá para brincar com penteados de alguma forma sem se deixar o cabelo um pouco maior. A grande vantagem desse penteado é que você não tem muito trabalho para pentear, quase nenhum, na verdade, dependendo do comprimento que você decidir e economiza produto porque você vai, basicamente, não precisar de modelador para cabelo. Então, é uma opção muito prática e mais ainda se você estiver pensando em fazer um mochilão, uma viagem, algo mais descompromissado. O próximo corte é o undercut, mas é o super undercut. Como é que funciona isso, mano? É simples. É, de fato, agora você vai dar zero ao volume. Você vai aqui super, super rente e no topo, bastante volume. Essa brincadeira é o que vai deixar o degradê bem enfatizado. Ele é um destaque muito forte para essas camadas que são criadas em decrescentes. Então, o degradê continua em alta. Gente, o degradê está em alta há muito tempo, mas repare que cada ano surge uma informação nova, uma repaginada. Ele aparece neste destaque de uma maneira diferente. E agora, não vai ser diferente, vai ser um super degradê. Tem outros cortes que estão em alta há um tempo, mas que aparecem diferentes. Atenção para eles. Começa pela franja. Esquece aquela franja imensa. Pra ver agora, sobe mais de comprimento. Esquece aquele comprimento gigante, que é o comprimento médio. É o comprimento que vai estar bombando, tipo o Thor daquele filme, né? O Thor. Então, a franja acompanha esse comprimento novo e esquece o super cabelo com muito volume. Tudo agora também é assim. Tá? Seguindo a mesma lógica, a gente tem o coque, que segue a tendência da lateral raspada e o volume em cima, mesmo que você brinque fazendo o coque. Mas de maneira muito fácil e o cabelo você consegue fazer rapidamente, sujo ou limpo. Então, permite essa brincadeira aí. E com a lateral raspada, que combina muito bem com as barbas. Então, é um combo bem bacana de você estar pensando da barba estilizada com a lateral raspada e com o foco. Então, é isso. São os estilos que vão estar bombando aí nos próximos meses. E vocês vão ver muito fazendo a cabeça da rapaziada, literalmente. E se você já se identifica com algum estilo, já vai testando, já vai cortando o cabelo num jeito que você vai dar uma mudada no visual e vai estar pronto para o verão. Então, é isso. Espero que você goste todo desse vídeo. Se você já sabe, deixa o seu joinha. É super importante pro canal. E não se esqueça de se inscrever no canal sempre pra receber tudo, né? Em primeiríssima mão você vai receber um alerta sempre que tiver vídeos novos. Então, é bom pra você. É bom pra você estar sempre se comunicando por aqui. Também me siga nas redes sociais. Sempre coloque os links aqui embaixo que é facílimo de me seguir. Não tem desculpa. E é isso. Vejo você no próximo vídeo.